Olá, eu sou Chiara Ranieri e vou contar a minha história política a você. Comecei bem novinha quando criança. Participava de forma lúdica das campanhas eleitorais do meu pai, professor Dudu Ranieri. Me lembro muito bem de acompanhá-lo nos comícios pelos bairros tradicionais da cidade. De gostar daquela reunião de pessoas em frente ao caminhão palco para ouvir os seus discursos sempre enfáticos. Ora, eu estava lá em cima do caminhão ao lado dele. Ora, eu estava lá embaixo com as pessoas em volta do caminhão, segurando plaquinhas que fixávamos em cabos de vassouras, distribuindo os santinhos, aplaudindo. Tudo acontecia em ambiente familiar, com alegria de crianças que dançavam com as músicas e dingles que tocavam. Que brincavam de juntar os santinhos dos candidatos a vereador como se fosse uma coleção de figurinhas. Ah, e os carrinhos de pipoca, que perfumavam as praças onde nos reuníamos. Acompanhei os fatos da política local e os políticos pelos noticiários e reuniões de amigos do meu pai. Eu ouvi conciliar vida profissional e contribuição com a política. Foi assim quando a condição de diretor-geral do Liceu Noroeste tornou a escola uma referência em ensino, uma das maiores no interior do estado de São Paulo e ainda assim exerceu o cargo de secretário municipal de educação, de secretário municipal de esportes, lazer e turismo, foi presidente do DAES, vice-prefeito e prefeito por 23. Importante destacar também a importância da minha mãe, Marli, na estrutura familiar. Sempre acolhedora, ensinando valores éticos e morais, de fé, união, respeito e confiança entre as pessoas. E que também garantiram a base de minha formação para o que eu desejasse vir a realizar. Ingressei na política como candidata há 20 anos. Em 2000, fui candidata à vereadora e depois a vice-prefeita em 2004. Em ambas as oportunidades, não fui eleita, mas contam parte da minha história. A história de alguém que acredita na política como espaço de transformação na vida das pessoas. Fui eleita em 2008 com 2.610 votos, a mais votada do meu partido. Fui a quarta mulher a ocupar o cargo de vereadora na cidade de Vauru. Aos 34 anos, grávida da Alice, minha primeira filha, e única mulher naquela legislatura, exerci o mandato mostrando a força de trabalho, habilidade política e coerência com as causas mais sensíveis das famílias. Em especial, as mulheres e também aos empreendedores. Logo de início, me interessei muito pelo acompanhamento da execução do orçamento da prefeitura. Os investimentos nos serviços públicos e em obras de infraestrutura. Foi um período de trabalho intenso e de muito aprendizado. Até ser indicada a candidata a prefeita. Sabia que seria um grande desafio discutir a cidade em uma eleição disputada com o prefeito à reeleição e que detinha uma expressiva aprovação de seu mandato. Sem pretensões futuras, aceitei o desafio e cumpri um papel importante para a democracia, fazendo o contatunto e ampliando o debate político. Naquela eleição de 2012, o prefeito foi reeleito com 82% dos votos. A divisão entre eu e os outros dois candidatos em percentual de votos foi pequena. Mas o aprendizado político foi muito grande. Passei quase quatro anos me dedicando à minha instituição de ensino e à minha família. O nascimento da minha segunda filha, a Francesca, tornou esse período ainda mais maravilhoso. Mas, outro processo eleitoral chegou e novamente fui chamada a participar. Entendi que deveria. Sentia que ainda poderia contribuir politicamente a partir do trabalho na Câmara. Contando com a retaguarda familiar e educacional para as minhas filhas e o incentivo do meu marido, Vaxeto, ao meu lado há 25 anos e que compartilha comigo, da mesma formação profissional e valores cristãos, também dedicado à docência e causas nobres que nos dedicamos juntos e, em especial, às responsabilidades familiares, mais uma vez, assumir o desafio. Acredito que esse segundo mandato, que estou vivenciando agora, com mais experiência e maturidade, me coloca em situação de maior destaque nessa legislatura. Muita coisa aconteceu nesses quatro anos. Na vida da cidade, de modo muito significativo, principalmente nesses últimos meses, em função da pandemia do Covid-19, mas na minha vida também. A perda do meu pai, a minha maior referência política, minhas melhores lembranças do que é belo nas relações construídas a partir da política, a construção do partido e a sua condução me levaram a dar a querer continuidade ao que ele, enquanto presidente partidário, realizou. Assumi a presidência do meu partido, o DEM Bauru, há dois anos. E fiz o dever de casa, como o meu pai me ensinou. Organizei o partido para promover um grande debate político nessas eleições municipais. O DEM se apresenta o candidato a prefeito e chapa completa de candidatos a vereador, que aqui em Bauru é de 26 candidatos, homens e mulheres, com perfis diferenciados e potencial para trabalhar pelo bem da coletividade e da cidade. Como presidente do DEM, agradeço a cada um dos nossos candidatos e candidatas por aceitarem o convite e a indicação e se colocarem à disposição da política. Algo que está ficando cada vez mais raro entre pessoas qualificadas para o exercício de mandatos no legislativo e no executivo. a eles e elas os meus parabéns e o desejo de muito sucesso nessa caminhada. agora, a condição de presidente do DEM, meu partido desde sempre e também candidata à vereadora, eu gostaria de pedir o seu voto e o seu apoio. se você sentir que eu, Chiara, te representei na Câmara e que eu devo continuar o trabalho que venho fazendo por mais um mandato, o último, e o que deverá ser o mais importante da minha trajetória como vereadora dessa cidade que tanto amo, então peço que vote em mim no número 25 mil. porém, se entender que já chega dessa função para mim, então eu peço que considere como opção de voto um dos candidatos ou candidatas do DEM. Pessoas sérias, com histórias profissionais e de vida incríveis e que podem nos representar muito bem. Nessa eleição, em função da pandemia, decidi fazer uma campanha consciente. optei por privilegiar a divulgação da minha candidatura nas redes sociais de forma remota, evitando muito contato físico que acaba por expor a todos a transmissão do novo coronavírus devido ao intenso contato pessoal tão peculiar desse processo eleitoral. Então, por favor, se confie em mim e no trabalho que venho desenvolvendo e se acredita que eu devo continuar a te representar na Câmara Municipal, participe dessa campanha também de forma consciente. Compartilhe o que nos une em pensamentos e realizações. Vamos juntos propor a mudança que a nossa cidade tanto precisa. Peço também atenção especial às propostas defendidas pelo nosso candidato a prefeito, doutor Raul, que também reúne as melhores condições para liderar a mudança que queremos para a Bauru. O doutor Raul quer ser prefeito, o que é louvável. Não está numa aventura para promover o seu nome e se candidatar a deputado daqui a dois anos. O doutor Raul é médico, é gestor e foi vereador. Ou seja, tem competência e fez a escola. Começou do começo, na Câmara, onde se aprende a fazer política em grupo. Sim, o doutor Raul está preparado politicamente para o mais importante trabalho público da cidade. Não podemos errar novamente. Vote consciente. Vote, doutor Raul. No dia 15, digite na urna 25 mil para votar em mim e 25 para votar no doutor Raul. Acesse o trabalho que já realizei e está registrado de forma transparente nas minhas redes sociais. Compartilhe e participe desse processo democrático tão importante para todos nós. Eu sigo à sua disposição. Um grande abraço.